Paz do Senhor Jesus a todos, e mais um pastor Breito está rompendo o monte. Monte de Abraão, nós estamos subindo aqui, já subimos uns 800 metros, mais ou menos, mas falta mais de 700, 800 metros. Vamos ficar lá em cima, mais de 1500 metros, 1500 pés. Para a glória de Deus, nesse sol escaldante, quase 40 graus, mas para a glória de Deus nós estamos aqui, e você vai ser muito abençoado, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado ali na cruz. Nós estamos aqui, que ali foram nossas pisaduras, foram saradas, nossas feridas, nossas doenças, nossas enfermidades. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E olha aqui, só estamos na metade do caminho. Glória a Deus. Já está ficando tudo para baixo. Glória a Jesus. Hoje é 7 de outubro de 2023, e depois do almoço, mas o pastor Breito está indo para o norte de Minas, povoado de Boi Morto, casa do irmão Daidantos, onde estaremos realizando um culto ao Senhor Jesus à noite. Só bênção. Deus os abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.